Música Casa muito feia? Cansado de notas joulas duvidosas? Por que decorar a sua obra de natal com uma estrela de apenas 5 pontas? Quando pode decorar a obra com uma estrela de verdade? Cumpre um ornamento de natal da marca MTT O ornamento da marca MTT vai rodar e dançar O ornamento da marca MTT pode falar frases muito mal detalizadas Eu sei aonde você mora Aviso, o ornamento da marca MTT pode destruir outros ornamentos por ciúmes Aviso, não antagonize o ornamento da marca MTT Aviso, se o ornamento da marca MTT fugir, ligue para as autoridades imediatamente A festa de natal do papyrus? Ah, sim Eu só estava oferecendo a senhora Turiel Uma amostra da minha gemada super adulta da marca MTT Quando... No canto das minhas retinas ópticas Eu vi uma sabichana de cabelo rosa na cozinha que não foi convidada Dando um pouco de suco pro fantasma Blook da maneira mais deselegante E fazendo uma bagunça incorpórea no salão inteiro Ai, minhas estrelas Olha, querida Se você não consegue levantar uma xícara de chá delicadamente Bem na pontinha dos pés Então simplesmente vire 360 graus E pode sair daqui por aquela porta Tenho certeza que você se divertiria mais no labirinto E então, minha nossa Ela realmente teve a robótica audácia De me desafiar para um duelo de motosserras? Por favor, né querida? Eu nunca participaria de uma atividade tão bárbara Só se fosse gravada Mesmo assim Ela fez tempestade em copo d'água Colocando suco fantasma nos meus sensores de sorriso E nem era um sabor que eu gostava Não que eu saiba nada sobre sabores fantasmas A situação só piorou, querido E então decidimos resolver nossas diferenças como adultos responsáveis Sabe, com bombas e vários tipos de balas Eu acabei tão tonto com meus próprios movimentos Que mal consigo me lembrar dos detalhes daquele evento Mas eu me lembro da Alphys e Undyne nos tirando do chão Minha cabeça deitada nos joelhos extremamente pequenos da Alphys Aonde... Aonde está Napsa Book? Eu perguntei Para de fingir que está morrendo dramaticamente Ele saiu Ele saiu? Por quê? Eu perguntei morrendo dramaticamente Ele não gosta de lutas Mil Mil e eu olhamos para fora Nossas mãos perto demais da janela O Blue que estava lá fora chorando Lágrimas formando lindos cristais de gelo Eu senti um sentimento estranho Dois, na verdade Um deles era uma pitada de arrependimento E o outro... Eu aposto que seria bem popular Pudesse chorar gelo na minha estação de esqui A Alphys voltou para uma sala com o Undyne Deixando Mil Mil e eu sozinhos na cozinha A Undyne parece bem feliz com Alphys, né, Mil? Ela disse, forçando um sorriso Sim, e a Alphys parece bem feliz com a Undyne Eu disse com um sorriso deslumbrante E então ficamos parados lá, em silêncio Bebendo sobre o fantasma Que nenhum de nós conseguia provar E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto